Desencontros da vida Desvanecer sem saída Sem querermos de mais Tropeçamos no cais É uma história comprida Em que ficaste sentida Sem olharmos para trás Tropeçamos no cais Desvanecer no cruzar Dos sonhos lá para trás Consigo sentir os teus sentidos Que o vento traz Desvanecer no cruzar Dos sonhos lá para trás Consigo sentir os teus sentidos Que o vento traz Pois dói-me o silêncio Que a noite nos faz cair Tira, porta na parede As incertezas do de ser E percuntei sonhos Que estão dentro de mim Desfoca essa porta Que nos deixa chegar ao fim Desencontros da vida 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 Desencontros sem saída Desencontros sem querermos demais Desencontros sem querermos demais Desencontros no cais É uma história comprida Desencontros sem querermos demais Tem que ficarmos sentidos Sem olharmos para trás Desencontros calificales Desencontros em ponta 주�og коммент Que a noite Nos vais cair Porta não vai Temos a ter que decidir E ver potenções Que estão Dentro de mim Descobre na porta Dos beijos da minha filha Outros da vida Tu vai nascer sem saída Tu querer muito mais Tu passar por eu cair É uma história cumprida É que ficamos sem filhos Sem olhar-vos para trás Por desamor de cair Anecer no cruzar Dos sonhos lá para trás Consigo sentir os teus sentidos Que o vento traz Anecer no cruzar Os sonhos lá para trás Consigo sentir os teus sentidos Que o vento traz Que o vento traz Que o vento traz Pois dói-me o silêncio Que a noite Que a noite Nos faz cair Conto nas horas Conto nas horas As incertezas As incertezas As incertezas Dão te perder E por um tempo Que o vento traz Que o vento traz O vento traz O vento traz O vento traz Obrigado.